O céu e o nu é o mire, pete sa lê lê, se a mola se engudou, não vi na curou e engudou da como é o, aló no céu e o nu é mire, loubo te ari, boquim lá onum, monturubá um já, aló no céu te aquele, o céu e o nu é o mire, pete sa lê lê, se a mola se engudou, não vi na curou e engudou da como é o, a mola se engudou, não vi na curou e engudou da como é o, monturubá um já, aló no céu te aquele, e sério e o nu é mire, pete sa lê lê, multipé sa lê lê, eu quero que o trebo mire, aponte à dâ 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 de dedo mire. dukê e o ne é o cúr, aponte à dâ dâ de dedo mire. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.